São 15 horas, né, e de acordo com a programação, então nós estamos dando início a mais um evento do nosso curso que está sendo dado na forma de palestras, né, na área de grãos. Então, conforme nós já falamos, né, no nosso evento de quarta-feira, a gente já tinha anunciado que hoje no mesmo horário, né, no dia 19, então sexta-feira, nós teríamos um tema de manejo da fertilidade do solo, enfatizando a questão de coletivos e de adubação. Aí, para apresentar para a gente esse tema, nós convidamos a pesquisadora, a doutora Tatiana Schmidt, né, da Estação Experimental de Campos Novos, que também está na Estação Experimental de Cajabã. A gente espera, né, que todos tenhamos uma boa oportunidade, né, para adquirir mais conhecimentos, né. A gente gostaria, né, de pedir a colaboração de todos, porque como a gente usa essa metodologia, pode haver interferência, então que todos mantenham os microfones fechados, né, para que não haja muita interferência durante a exposição da doutora Fabiá. Nós contamos ainda com o apoio, né, as perguntas podem ser feitas no chat, e nós contamos com o apoio do Ricciere e da Maria Luíza, que depois, então, eles vão organizar algumas, né, umas três perguntas, né, no final da exposição da doutora Fabiá. De antemão, nós já agradecemos, né, a participação de cada um de vocês, agradecemos a doutora Fabiana por enfrentar, então, esse nosso pedido, esse desafio que a gente colocou para ela, né, e agradecer a colaboração de todos os colegas da IPAGRE, né, que trabalharam na mobilização, né, na divulgação e organização desse evento aí. Então, já aproveitar, convidar vocês também, para dia 23, né, que é na próxima terça-feira, no mesmo horário, nós vamos ter uma outra palestra que vai tratar sobre fatores de qualificação na plantabilidade de grãos. E essa palestra vai ser trabalhada pelo doutor Afonso Peck, filha, que ele trabalha no IAC em São Paulo, tá? Então, é uma oportunidade, né, de também assistir, tá? Então, eu passo para ti, doutora Fabiana, para que tu possa fazer a tua apresentação, então, tá? Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde, estão me ouvindo bem? Ok, a gente está ótimo. Está ok? Tá. Então, boa tarde a todos, eu, é um prazer enorme e agradeço desde já o Donato pelo convite para podermos hoje conversar um pouquinho sobre o manejo da adubação de grãos, né, de culturas de grãos. Nós vamos enfocar basicamente o manejo da adubação em lavouras de milho, de soja, de feijão e focado mais para lavouras conduzidas no sistema de plantio direto. Eu peço um pouquinho a paciência de vocês, pois eu estou estreando ali no Meet, Google, pode ser que me atrapalhe um pouco, mas eu tenho aqui a Vanessa que vai estar me ajudando. Então, pessoal, agora eu vou clicar aqui, vou tentar compartilhar com vocês a apresentação e aí nós começamos o nosso bate-papo. Aqui, nessa folhinha. Você está conseguindo visualizar a apresentação? Sim, 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 tá, tranquilo, pode falar. Coloca em tela cheia, Fabiana. É, bota em tela cheia, de repente, se tu quiseres, mas pode... Eu até tentei aqui colocar em tela cheia, mas aí simplesmente desapareceu para mim a apresentação. Olha aqui, eu cliquei. Aparece para vocês em tela cheia? Não, pode, pode. Mantenha assim, mantenha assim. Pode apresentar assim, Fabiana. Vamos mudar. Esse é o formato maior que eu consigo, né? Só um pouquinho, pessoal. Não, mas assim vocês conseguem visualizar? Não, é assim que eu coloco a apresentação, desaparece para mim a apresentação. Opa, agora, agora melhorou um pouco? Ótimo, ótimo. Tá bom. Vamos dar início. Ótimo. Bom, pessoal. Então, vamos iniciar a apresentação. Qualquer coisa, o Donato ali me dá um hello. E aí, ô, chama a Vanessa. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bom, dando início, então, só para retomar, né? Um esforço sobre manejo da fertilidade do solo para a produção de grãos. Os tópicos que nós vamos estar abordando é um pouco a questão de uso decorativo, os fertilizantes, nas lavouras, destacando principalmente os principais gargalos, os problemas que nós estamos enfrentando em lavouras de plantio direto, aqui no estado de Santa Catarina. Vou apresentar um pouquinho para vocês a questão de sintomas visuais, de deficiência, diagnóstico nutricional, então relacionado principalmente os macro e alguns micronutrientes nessas culturas de milho, soja e feijão. apresentar dados sobre exigências nutricionais, a exportação pelas culturas e alguns aspectos relacionados com as recomendações de adubações, as épocas e doses de aplicação. Bom, atualmente, nessa área de manejo, recomendação de adubação para grandes culturas, está na moda se fazer palestras e tratar desse assunto com enfoque direcionado sempre para manejo da adubação para atingir altas produtividades de milho, para altas produtividades de soja. Tudo bem, eu entendo, é óbvio que ao longo dos anos e principalmente nesses últimos anos, o melhoramento genético da soja, do milho, foi substancial. Então, através do melhoramento genético desses materiais, dessas espécies, existem variedades atualmente que atingem produtividades extremamente altas. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que essas produtividades altíssimas, elas são alcançadas por essas variedades melhoradas, quando elas são implantadas em regiões edafoclimáticas que apresentam condições climáticas extremamente favoráveis, de clima, fotoperíodo, radiação solar e principalmente disponibilidade hídrica. e nós também temos ainda no mercado variedades que não têm essa expectativa de rendimento de produção de grãos tão altas. E o agricultor, principalmente, às vezes, o agricultor que não tem tanto recurso financeiro para investir na compra de sementes dessas variedades de alta produtividade, muitas vezes opta por optar uma semente um pouco mais, um valor mais em conta e a expectativa de rendimento desses materiais não é tão alto, né? E a outra questão é a seguinte, a adubação numa lavoura, ela deve ser planejada a cada safra. Por quê? Porque, além de nós termos que levar em consideração a fertilidade do solo, a análise química do solo, quando nós vamos recomendar uma adubação, nós não podemos nos esquecer também de pensar essa adubação pensando na espécie que eu vou implantar, se é milho, se é feijão, se é soja, se é trigo, a exigência nutricional da espécie, temos que avaliar a variedade, eu estou trabalhando com uma variedade de trigo que ela é altamente responsiva a nitrogênio ou estou trabalhando com uma variedade que se eu exagerar na dose, eu posso ter problemas com acamamento, com incidência maior de brusone, de alguma doença, então o manejo, o parcelamento da adubação à dose que vai ser aplicada deve ser levado em consideração conforme a variedade que eu vou estar implantando na lavoura. E a outra questão importante é que a cada safra nós podemos ter uma condição climática diferenciada. Então, assim, tem um ano que eu vou ter uma boa disponibilidade hídrica, não vou ter problema com a distribuição de chumas, ok, eu posso investir mais na compra de fertilizantes e na aplicação de fertilizantes, principalmente nitrogenados. Agora, é um ano que eu vou enfrentar condições de seca, de estresse hídrico, eu vou ter que planejar, planejar e ver se vale a pena eu aplicar doses tão altas, tão elevadas, porque provavelmente eu não vou atingir aqueles altos tetos produtivos, a cultivar ela não vai conseguir expressar ao máximo o seu potencial produtivo, então eu vou estar investindo muito dinheiro em fertilizante, mas infelizmente devido a condição climática daquela safra, prevista para aquela safra, eu não vou conseguir expressar isso em produtividade, e aí eu vou ter prejuízo, talvez se eu tivesse investido um pouco menos no fertilizante, na quantidade, na dose, eu estaria ali com uma máxima eficiência econômica. E a outra questão é nesses anos de estiagem, de pouca chuva, isso vai influenciar na questão também de como eu vou escolher a fonte do fertilizante, principalmente fertilizantes nitrogenados, que nessas situações, quando a gente utilizar talvez um fertilizante nitrogenado com um inibidor, de uriase, uma proteção, aí eu posso ter ganhos expressivos. E também essa questão da, muitas vezes tem opções no mercado, já de nitrato de amônio, com alguns adicionais, é onde as pernas também são um pouco menores em relação à ureia. São opções, né? e então esse é o fator que eu quero destacar, que a adubação não deve ser sempre focada só para, claro, altas produtividades, é o que nós queremos, mas nós temos que levar em consideração a expectativa do rendimento da cultivar e principalmente as condições climáticas daquela safra, para que realmente esse investimento realizado na lavoura reverta em lucro, em dinheiro, né? Que é o que todos nós queremos. E aí eu quero puxar para vocês esse debate aqui da eficiência do uso de fertilizantes no Brasil. Estamos usando muito fertilizante? Bom, atualmente quando a gente vai fazer um custo de produção de uma lavoura de milho, de cereais de inverno, de arroz, geralmente o custo de produção com fertilizantes fica em média ali de 25% a 30%. Representa uma parcela substancial dentro do custo total. E os dados eles mostram o quê? Que no Brasil aqui, do ano de 2016 a 17 para 2014 e 2015 o consumo de fertilizantes aumentou em 4,2%. Mas a produtividade das lavouras relacionada a esse aumento a esse uso maior de fertilizantes aumentou só 2,2%. E aí qual o motivo desse nosso baixo incremento na produtividade? E aí há uma pergunta que eu faço. Será que nós resolvemos a ineficiência no manejo do solo, no manejo dessas culturas só com fertilizante? Só aumentando a fertilidade do solo? Sim, fertilidade do solo é extremamente importante, mas para que as plantas implantadas nas lavouras possam absorver os nutrientes colocados via fertilizantes, nesse solo nós temos que ter o quê? Disponibilidade de água e temos não podemos ter problemas de compactação de solo, nós temos que ter uma boa estrutura de solo para que as raízes possam fazer o quê? Se aprofundar no perfil do solo para que elas realmente possam explorar as camadas de 0 a 20 até de 20 a 40 centímetros de profundidade sem nenhuma limitação física e quanto mais conseguirem aprofundar as raízes no solo maior a possibilidade ali de absorção de água e isso nós só vamos conseguir de que forma? Aliando a coerção da fertilidade do solo sim mas em conjunto com a utilização do sistema de plantio direto trabalhando aí com o quê? Com cobertura de solo com manejo adequado do solo seguindo os preceitos do sistema de plantio direto então um conjunto se nós queremos ter altas produtividades não podemos pensar só em colocar mais adubo mais fertilizantes temos que pensar em manejo e conservação de solo porque nós precisamos de estrutura de solo e precisamos armazenar água no perfil do solo porque as plantas só absorvem os nutrientes absorvendo água doutora Fabiana sim boa tarde boa tarde aos colegas e você também tudo bem não está aparecendo teria que diminuir um pouquinho o zoom da apresentação porque a parte final dos gráficos não estão aparecendo então pode ser que para frente tenha gráficos na parte de baixo acho que não mas realmente eu só tenho essa opção se eu coloco ela total aí corta a parte de baixo ou se não tem que ser naquela outra versão que eu tinha antes então acho que deixa assim que fica melhor e dá alguma orientação na parte de baixo quando tiver alguma coisa importante qualquer coisa também vocês me avisam eu posso voltar aquela outra tela Obrigada Alicieri Bom pessoal então aplicando-se a lei do mínimo só para retomar um pouco esse conceito é dizendo o seguinte a produção potencial de qualquer espécie de qualquer cultura é claro vai ser limitado por vários fatores os principais os que mais limitam é primeiro déficit hídrico falta de água e baixa fertilidade e depois segue estande inadequado física de solo cultivar não apropriado para aquela região a falta de controle de daninhas de doenças e pragas então falta de água no solo e baixa fertilidade são dois quesitos extremamente importantes que nós devemos corrigir e ter no solo para se ter um bom potencial de produção de plantas falta de chuva é difícil do homem consertar só através de irrigação mas nós podemos adotar práticas de cultivo que deixam mais água no solo e que vão possibilitar o armazenamento de água construção de terraços adução de plantio direto deixar uma boa palhada sobre a superfície do solo e é claro correção do perfil do solo construção do perfil do solo e aí nós vamos atingir então produção potencial desejada para as cultivadas e aí quero destacar para vocês que claro o primeiro passo produção de sistema de plantio direto correção de acidez do solo e construção da fertilidade desse perfil de solo então esse é o primeiro passo é o segredo né só que depois de feito isso o segundo passo é começar a trabalhar com rotação de culturas implantação de culturas nas entre safras nós temos que trabalhar com acúmulo de matéria orgânica no solo pela biomassa produzida adubação verde porque essas culturas elas vão trazer aqueles nutrientes que nós aplicamos no perfil do solo através da correção para a superfície e toda essa palhada que fica sobre o solo ela vai ser mineralizada e vai devolver esses nutrientes para o solo então nós vamos estar promovendo a ciclagem dos nutrientes no sistema nós não podemos deixar o solo descoberto com pouca palhada porque esse solo vai ser levado embora da lavoura através do processo de erosão hídrica nós vamos estar perdendo solo e estar perdendo fertilizantes nutrientes e aí esse terceiro o terceiro passo para quem adota isso é a menor necessidade de adubo de calcário devido a alta ciclagem de nutrientes e quando nós atingimos esse patamar nós não vamos mais trabalhar com adubações de coreção nós vamos gastar menos com fertilizantes porque se eu não tenho problema da acidez e estou com meus níveis de potássio e de fósforo alto eu vou trabalhar com uma adubação de sistemas vou levar em consideração o cultivo anterior o quanto foi deixado pela palhada do cultivo anterior e vou ter economia então na implantação das minhas lavouras e é isso que é preconizado no sistema de plantio direto e que acontece com as lavouras quando se adota um sistema de plantio direto atendendo a todos os preceitos preconizados e aí a pergunta é como desenvolver então sistemas de produção mais sustentáveis atualmente a discussão ela não é mais fazer ou não fazer o plantio direto mas sim fazê-lo com qualidade e isso significa produção de biomassa adição contínua de matéria orgânica do solo e não é só em volume pessoal não é só volume de palhada para evitar evaporação de água evitar erosão hídrica nós temos que pensar em qualidade de palhada também rotação de culturas diversificação de espécies por quê? porque vai ser a diversificação de espécies a rotação de culturas que vai proporcionar essa ciclagem de nutrientes leguminosas no sistema fixam nitrogênio então eu vou ter um aporte de nitrogênio sendo introduzido pela palhada de leguminosas graminhas graminhas podem ter uma relação cênia um pouco mais alta mas são extremamente importantes porque possuem principalmente graminhas de verão um sistema radicular mais profundo que poderão explorar nutrientes que estão em maior profundidade e trazer para a superfície algumas crucifras que são mais extraem mais potássio também podem estar trazendo mais potássio para a superfície do solo via deposição de palhada e posteriormente a mineralização da palhada e é claro para evitar processo de erosão perda de solo por erosão reduzir o período entre a colheita e o próximo plantio então manter sempre uma cobertura de solo aproveitamento das precipitações então a gestão de água fazendo o que construindo terraços ou fazendo o cultivo plantio em nível das lavouras e é claro o uso eficiente de corretivos e fertilizantes o que que significa isso botar a dose certa a dose que realmente aquelas plantas vão conseguir expressar o seu potencial de rendimento naquela safra naquela condição climática e naquela região idáfoclimática qual é a expectativa de produtividade daquelas cultivares na região de Chapecoa e na região de Campos Novos produzem um pouco mais na região do Alto Vale produz um pouquinho menos então posso planejar minha adubação para a expectativa de rendimento daquela cultivar na minha região e é claro escolha de fonte adequada que vai representar em menores perdas parcelamento das adubações nitrogenadas bom vamos falar agora dos três pilares para podermos ter boas produtividades das lavouras de grãos no sistema de plantio direto existem três pilares que nós temos que observar e que são eles que nos garantem então essas boas produtividades o primeiro o que nós temos que garantir é aprofundamento do sistema radicular e esse quesito é extremamente importante nas safras como aconteceu no ano ali de 2019 que nós tivemos o que? estiagens períodos de estiagens tanto no inverno quanto no verão e lavouras e muitas lavouras tiveram quedas substanciais de produtividade agora tivemos situações de lavouras onde tínhamos sistema de plantio direto implantado com boa palhada na superfície e que ali em setembro outubro ainda tínhamos uma disponibilidade hídrica algumas chuvas onde a água ficou armazenada e tivemos e as produtividades claro não foram tão altas mas não tivemos quedas substanciais tantos prejuízos na produtividade das lavouras de milho e soja isso se deve ao que? ao aprofundamento do sistema radicular das plantas que só é possível através da construção do perfil de solo e o que nós vamos fazer então para ter essa construção do perfil de solo temos que trabalhar com a distribuição adequada dos nutrientes na camada de 0 a 10 10 a 20 centímetros de profundidade e a coração da acidez do solo e nós sabemos que no sistema de plantio direto com a aplicação de calcário a lanço na superfície e de fertilizantes também na superfície muitas vezes em algumas situações nós já podemos encontrar alguns problemas de gradiente de nutrientes no perfil de solo e de surgimento de alumínio tóxico na camada de 10 a 20 daqui a pouco eu vou falar novamente sobre isso então é algo que nós precisamos tomar cuidado e estarmos muito atentos no sistema de plantio direto nessa questão da construção do perfil de solo para que tenhamos um sistema radicular profundo a outra questão é solo sem problemas de compactação e no sistema de plantio direto nós conseguimos isso com a adoção de rotação de culturas principalmente inserção de gramíneas de verão nessa rotação de cultura milho milheto em alguns casos quem tem trabalho ali com pastagens até braquiária enfim ou então até com escarificações em casos um pouco mais graves onde é necessário e o terceiro aspecto é armazenar água no solo através e aí as duas formas no plantio direto é palha na superfície deixando um bom volume a porta de palha na superfície que vai diminuir a perda por evaporação nessas do solo né dessas lavouras e e Fabiana 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 fechou ou desligou o teu microfone aí dá um apoio aí abriu 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 agora sim pode falar continuou só um pouquinho parou em qual slide não não agora foi 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 rapidinho pode continuar deixa aí mesmo então só deixa eu achar onde que eu estava opa ok podemos retornar deixa eu ver aqui tá certo bom pessoal então quando a gente vai falar em construção de perfil de solo o primeiro passo nós temos que identificar quais são os fatores que estão relacionados a limitação do crescimento das plantas para para tomar a decisão mais acertada né da correção do perfil de solo nós temos que identificar se é o que está restringindo o estabelecimento das plantas né o aprofundamento do sistema radicular está relacionado a um impedimento químico está relacionado a impedimento físico ou tem os dois tipos de restrições na minha lavoura bem como avaliar se há então essa questão do impedimento químico a melhor forma e a básica principal é fazendo uma análise química de ser solo mas fazendo uma análise química amostrando-se as duas camadas separadamente então fazer uma amostragem da camada de 0 a 10 centímetros e uma amostragem da camada de 10 a 20 centímetros de profundidade é claro existem outras formas que nós temos que também verificar que podem nos ajudar que é a questão da diagnose visual do crescimento radicular das plantas geralmente as plantas se vai ter uma toxidez por alumínio na camada de 10 a 20 ela vai ter um bom estabelecimento radicular na camada de 0 a 10 centímetros mas ela não consegue quando chega nessa camada de 10 a 20 as raízes elas não conseguem se aprofundar geralmente as raízes tornam-se mais grossas e curtas que é a toxidez do alumínio atuando sobre as raízes e sintomas de deficiência nas plantas e baixa produtividade quando temos então impedimento físico também abrimos uma trincheira no perfil do solo e avaliamos através de avaliações visuais diagnoses indiretas da estrutura do solo geralmente quando você faz a cama você faz ali com um canivete uma faca e vai se tocando no solo ali cutucando e vendo quando a gente tem que exercer uma pressão maior sobre o canivete nesse solo e a gente começa a ver tamanho de agregados maiores mais resistentes a essa pressão e podemos visualizar que o sistema radicular ele cresce para o lado e não consegue se aprofundar nessa camada nós temos uma diminuição de raízes nessa camada pode ser um indicativo ali de que esse solo realmente está compactado ou então pessoal nós podemos ter essas duas situações observar que nós temos um impedimento mecânico e lá na análise de solo que vem do laboratório vem que eu estou com a fertilidade da camada de 0 a 10 ok fósforo alto não tenho problema de acidez mas na camada de 10 a 20 eu tenho problema de acidez do solo alumínio tóxico maior que 30% e fósforo baixo aí eu tenho essas duas situações para corrigir né para enfrentar bom fazendo reconhecimento de qual é a restrição que acontece no meu perfil do solo eu vou poder então planejar qual que é a minha tomada de decisão que eu vou adotar nessa lavoura só para destacar para vocês que hoje em dia os principais gargalos do sistema de plantio direto quando são relacionados à fertilidade do solo aqui nas lavouras de Santa Catarina são esses dois um deles o principal gargalo se refere à aplicação superficial dos corretivos dessas ideias então já tem se observado em algumas lavouras principalmente naquelas onde o início do plantio direto o produtor ele não ele negligenciou ou não trabalhou com doses tão altas de corretivos de acidez aplicados para corrigir a presença do alumínio tóxico em camadas mais profundas então o que está começando a aparecer nessas lavouras a presença de alumínio tóxico na camada subsuperficial de 10 a 20 em algumas situações aliados até a teores baixos de cálcio nessa camada de 10 a 20 e a outra questão que tem surgido devido à aplicação superficial de nutrientes de baixa mobilidade fósforo que ele é pouco móvel no solo por isso que nós aplicamos o fósforo na linha de semeadura junto com as sementes devido a essa baixa mobilidade do fósforo que é absorvido pelas plantas pelo processo de difusão então o que nós observamos um gradiente na concentração de fósforo no perfil do solo na camada de 0 a 5 0 a 10 centímetros os níveis de fertilidade de fósforo alto muito alto ocasionando inclusive perdas desses nutrientes pelo processo de erosão hídrica e em camadas mais profundas os níveis de fósforo já médio ou baixo ou até algumas situações já muito baixo uma figura depois eu vou conversar com vocês a respeito dessa questão da aplicação de fósforo a lanço que não é indicado mas ainda em condição doses altas nós temos níveis ainda baixos médios de fósforo o fosforo ele precisa ser aplicado na linha de semeadura para que nós não tenhamos essas perdas por erosão hídrica o cenário atual que é enfrentado em muitas áreas agrícolas é esse dessa representação esquemática a presença de gradiente químico aliado muitas vezes com a presença de impedimentos físicos no solo então é excesso de nutrientes especialmente potássio às vezes fósforo na camada de 0 a 5 na camada de 10 a 20 ressurgimento de alumínio tóxico e menores teores de nutrientes cálcio fósforo e problemas de compactação do solo com pouquíssimas raízes abaixo da camada de 20 centímetros de profundidade outro gargalo que nós encontramos no sistema de plantio direto relacionado a rotação de culturas aqui em Santa Catarina é baixo percentual de cobertura do solo isso ocorre devido ao pouco uso de plantas de cobertura essas rotações e muitas áreas de impousio ainda no inverno baixo uso de sistema diversificado de rotação de culturas muita gente plantando ali soja soja no inverno de estrigo uma aveia um azeven às vezes alguns plantam muita gente planta milho mas milho destinado para silagem e deixa as áreas em pousio e aí tem sido crescente os problemas de compactação nematóides doenças radiculares surgimento de plantas daninhas resistentes e processo de erosão nos solos uma imagem mostrando restrição na exploração do solo e quando nós temos compactação de solo nós temos então restrição do aproveitamento de nutrientes e isso gera impactos direto na produtividade é menor volume de solo sendo explorado então menor capacidade ali de absorção de nutrientes e de água pelas plantas bom pessoal depois de identificado então a situação através desse diagnóstico se o problema identificado foi um problema de restrição química no caso acidez na camada subsuperficial que é o que a presença de alumínio tóxico na camada de 10 a 20 centímetros com teores baixos de cálcio qual a solução que nós vamos adotar para a construção do perfil do solo nós temos que trabalhar com a distribuição adequada desses nutrientes no perfil e de que forma nós vamos fazer através da coerção da acidez do solo com a aplicação de calcário só que esse calcário ele vai ter que ser incorporado no solo por quê? porque o calcário ele é pouco móvel o calcário ele se movimenta muito bem quando aplicado a lança até na camada de 0 a 10 centímetros e daqui a pouco vou mostrar isso para vocês mas em profundidade abaixo dessa camada quando nós aplicamos o calcário a lança nós temos problemas ali em corrigir a acidez do solo gesso o gesso ajuda? sim o gesso ele é móvel no solo ele tem alta solubilidade só que assim o gesso ele é um condicionador do solo que quando aplicado juntamente com o calcário ele vai fazer o quê? ele vai levar cálcio em profundidade também pode levar potássio os outros cálcio potássio magnésio cátions em profundidade porque o íon sulfato se liga a esses cátions e por ser solúvel da alta solubilidade móvel ele desce com facilidade para camadas mais profundas só que o gesso ele não ele não libera oxidrilas então ele não corrige a acidez do solo o único efeito que ele vai ter em profundidade sobre a questão da acidez do solo é que ele o íon sulfato ele se liga ao alumínio tóxico e aí esse alumínio tóxico ele fica ele não diminui essa atuação dele o efeito do alumínio tóxico sobre as raízes porque ele não vai estar mais causando prejuízo para a raiz entretanto não corrige a acidez então para isso quando a gente está com situação de percentual de alumínio tóxico acima de 30% na camada de 10 a 20 com problema de acidificação do solo é importante a incorporação do calcário e o reinício do sistema de plantio direto o gesso juntamente com o calcário é muito útil quando os problemas ainda não são tão graves e para e quando a gente tem um plantio direto consolidado com o surgimento de alguns níveis mais baixos de alumínio então a gente pode aplicar o calcário com gesso que vai fazendo essas melhorias ao longo dos anos sem haver a necessidade de iniciar o sistema bom aí temos três situações e que nós vamos responder agora que é como construir um perfil de solo em áreas de implantação de plantio direto áreas de abertura como manter o perfil de solo corrigido em áreas onde o plantio direto já está consolidado e que eu ainda não tenho problemas graves e se eu não tenho o perfil de solo corrigido e tenho o sistema de plantio direto implantado sem envolvimento de solo o que eu devo fazer bom qualquer tomada de decisão ou recomendação de calagem de intervenção no solo no sistema de plantio direto ela deve obedecer a critérios técnicos e os critérios técnicos que eu vou apresentar para vocês são os critérios estabelecidos no manual de calagem e adubação do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e essas recomendações foram baseadas em cima de experimentos conduzidos ao longo ali de uma década então pessoal eu quero agora que vocês acompanhem aqui essa tabela e antes disso de mostrar então essas intervenções quero relembrar o seguinte que um produtor que está tendo baixas produtividades no sistema de plantio direto que observou que tem problemas químicos para aprofundamento do sistema radicular e que pretende pensar em fazer uma calagem uma correção do solo ele precisa planejar isso com meio ano de antecedência com seis meses de antecedência uma intervenção no solo onde se vai trabalhar com correção de acidez de fertilidade envolve dinheiro envolve recursos financeiros isso precisa ser bem planejado principalmente quando essa intervenção vai ainda exigir muitas horas máquinas para revolver o solo incorporar esses coletivos então e por que tem que ser planejado com meio antecedência de semeadura da cultura porque você vai ter o tempo de fazer a amostragem do solo que precisa ser bem feita e planejada enviar essas amostras para o laboratório tem o tempo da análise no laboratório e depois da interpretação dessa análise o agricultor vai fazer a compra desses insumos o planejamento da compra da compra dos coletivos e dos fertilizantes em alguns casos ele pode estar deixando de comprar se não houver necessidade ele vai planejar vou comprar menos porque vou fazer uma aplicação a lanço não está me indicando que eu teria que fazer uma coração em profundidade então tem que usar uma dose cheia ter que investir um pouco mais e não vai ser toda lavoura ela não é uniforme geralmente dentro de uma lavoura você tem áreas de manchas onde as produtividades são mais baixas provavelmente ali você vai ter maiores problemas com acidez de solo ou níveis mais baixos de fósforo no solo por isso no momento de se fazer a amostragem do solo dentro de uma lavoura é importante seguir aqueles preceitos básicos da amostragem do solo que é o que? dividir a lavoura em glebas em talhões para coletar a amostra do solo não é uma única amostra que vai ser coletada para a lavoura você primeiro divide essa área da lavoura em talhões quanto ao histórico de uso as condições hidafoclimáticas dessa lavoura e as produtividades que elas têm que têm sido apresentadas dentro dessa lavoura se você tem uma mancha onde a produtividade é mais baixa que você vê algum sintoma uma restrição no crescimento radicular você sabe que aquelas aquelas zonas aquelas faixas dentro da lavoura vão ser mostradas separadamente e é nessas porções da lavoura que provavelmente você vai ter que investir em coleção em maior quantidade de curativos e fertilizantes bom além então de dividir essa lavoura em glebas homogêneas para realizar a amostragem essa amostragem também pode ser feita em grid com equipamentos hoje em dia e aí se costuma numa primeira amostragem dividir as áreas ali no mínimo a cada três hectares fazer uma amostragem e claro se a variabilidade de solo quanto a declividade fertilidade é maior nós temos que usar áreas um pouco menores para fazer essa divisão dos grids além de fazer essa divisão da área em áreas menores em glebas para fazer a coleta é extremamente importante quando nós trabalhamos no sistema de plantio direto e queremos avaliar essa restrição química coletar uma amostra na camada de 0 a 10 centímetros e uma outra amostra na camada de 10 a 20 centímetros para realmente poder fazer um diagnóstico preciso da situação bom depois de ter os resultados dessa análise química agora nós temos que partir então para a interpretação e recomendação da intervenção bom se você está trabalhando numa área que você vai querer implantar iniciar o plantio direto que a partir daquele ano você não vai querer mais revolver o solo numa área seja uma área nova que antes era um gramado um potreiro ou que estava sendo manejado num plantio convencional está querendo iniciar se tiver problema de acidez de solo e provavelmente vai ter se não era comum na incorporação às vezes de calcário você sempre tem que realizar a coerção total do solo com incorporação de coletivo de acidez na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade se é uma área que você já estava trabalhando sem o envolvimento do solo no sistema de plantio direto e no resultado da análise desse solo na camada de 10 a 20 centímetros o pH em água for menor que 5,5 os teores de alumínio maiores que 5 milimol por decímetro cúbico mas principalmente saturação por alumínio na CTC já for maior ou igual a 30% aliado a um teor de cálcio baixo ou fósforo baixo nessa camada e ainda você perceber lá no teu diagnóstico de que você já tem problemas de compactação de solo nessa camada aí a melhor decisão a ser tomada é recomeço do plantio direto o que que significa recomendar a dose cheia de calcário e esse calcário ser incorporado corrigindo a acidez de solo em profundidade agora se você tiver uma outra situação coletou a amostra na camada de 10 a 20 centímetros o pH em água der menor que 5,5 mas você não está com esses problemas de saturação por alumínio maior ou igual a 30% tem alumínio mas está 10% está ali tem um pouquinho de alumínio mas não está naqueles níveis altos você não tem aquele problema de gradiente de fertilidade que é o fósforo estar muito baixo cálcio baixo e também você não tem problema de compactação para aprofundamento do sistema radicular aí não nessa situação você não precisa incorporar o calcário revolver o solo você vai recomendar uma correção da acidez mas essa correção da acidez vai ser aplicação de calcário a lança na superfície e aí você vai para isso tomar a decisão da quantidade de calcário a ser aplicada deve ser olhada então a análise de solo da camada de 0 a 10 centímetros de profundidade porque nós vamos recomendar a dose de apenas o que 1 quarto do SMP para elevar o pH em água a 6 e a quantidade aplicada em superfície sempre deixar ela limitada a 5 toneladas por hectare de um calcário PNT 100% porque a cada aplicação limitar ao máximo de 5 toneladas para evitar que esse calcário aplicado em superfície eleve o pH muito alto e acabe disponibilizando alguns micronutrientes metálicos a outra questão se no solo eu não tenho esses problemas de alumínio tóxico em profundidade e lá na minha análise de solo da camada de 0 a 10 centímetros embora eu tenha um pH em água menor que 5,5 mas a saturação por bases nessa análise for maior que 65% e a saturação por alumínio na CTC menor que 10% menor ou igual a 10% eu posso optar por não aplicar calcário a lanço por quê? principalmente se eu não tenho limitações de produtividade na minha lavoura se eu tenho produtividades altas por quê? porque essa quantidade de alumínio principalmente no sistema de plantio direto onde há um nível de matéria orgânica ácidos orgânicos maior nessa camada superficial ele a atividade tóxica dele ela é inferior ela pode não ocorrer é claro o sistema de plantio direto quando a gente começa a ter a presença de alumínio nessas camadas 0 a 10 10 a 20 a gente tem que aplicar calcário no mínimo ali a cada quatro anos três anos cinco anos fazer uma aplicação de calcário a lanço em superfície para ir corrigindo essa acidificação que é um processo natural que acontece naturalmente no solo mas assim vamos analisar se é um ano ali que curto do dinheiro quer investir em outras coisas se a produtividade está alta eu posso deixar para fazer num outro momento essa correção em superfície a lanço e a outra outro diagnóstico então seria quando tenho pH menor que 5,5 na camada de 10 a 20 mas eu não tenho problemas de alumínio tóxico e nem de gradiente só tenho pegamento 5,5 mas eu tenho problemas com compactação com compactação desse solo restrição de crescimento na camada de 0 a 20 aí o que eu posso fazer aplicar o calcário a lanço mas fazer uma escarificação de solo para resolver o problema de compactação ou então utilizar uma semeadura com semeadora equipada com facões sucadores aí é mais a questão da ação mesmo de melhorar um pouco essa situação da compactação de solo o certo é o seguinte o fio de solo corrigido permite maior enraizamento e profundidade e isso vai conferir o que? maior resistência das plantas a condições de estresse hídrico essas os veranicos maior estabilidade de produção maiores produtividades em relação às áreas não corrigidas ideal então sempre apresentar teorias de nutrientes acima do nível crítico então níveis altos de fósforo de potássio de cálcio de magnésio e ausência de alumínio tóxico ali da camada de 10 a 20 centímetros e eu quero destacar para vocês que existem dois nutrientes que são essenciais para o aprofundamento do sistema radicular no perfil do solo um elemento destaque é o cálcio e o outro é o fósforo mas por que eu destaco o cálcio? o cálcio quando ele está em nível muito baixo na camada de 10 a 20 centímetros isso é muito prejudicial para as culturas porque primeiro o cálcio ele é um nutriente que ele estimula muito o desenvolvimento radicular ele está envolvido como componente estrutural de membranas de parede celular outra coisa o cálcio ele é pouco móvel no solo e ele também é pouco móvel dentro da planta ele não é redistribuído dentro da planta quando a planta por exemplo chega numa zona de solo que ele encontra baixa encontra limitação de cálcio não tem cálcio lá para absorver na camada de 10 a 20 infelizmente ele não vai poder acionar a planta não vai poder acionar o cálcio que está nas folhas para ele ser distribuído para as raízes para as raízes continuarem crescendo não é assim que funciona e o cálcio ele só é absorvido na raiz na coifa na região meristemática justamente na ponta da raiz então se faltar cálcio a raiz ela para decrescer então para ela crescer continuamente as raízes elas precisam absorver cálcio e o cálcio no solo ele é absorvido como? Através de interceptação radicular não é por fluxo de massa então a raiz ela encontra o cálcio ela vai crescendo e vai encontrar o cálcio e vai absorver por isso que é importante incorporar o calcário para poder aumentar essa disponibilidade de cálcio nas camadas mais profundas para não ter restrição no aprofundamento do sistema radicular e o fósforo o probleminha é o seguinte o fósforo se eu concentro o fósforo só na camada de 0 a 5 o que que acontece? O fósforo ele auxilia muito na ramificação radicular ele é um dos nutrientes mais importantes ali para ramificar para crescimento de raízes e aí o que que acontece? acaba ocorrendo um confinamento do crescimento das raízes nessa zona onde a camada de disponibilidade está adequada que ela vai absorver o fósforo por difusão o fósforo ele tem baixa mobilidade no solo desce muito pouco desce pouco no solo para as camadas profundas então esse é um problema se eu tenho um crescimento exagerado de raízes somente ali na superfície na camada de 0 a 5 em anos onde tem estresse hídrico problemas de veranicos aliada a pouca palha na superfície do solo o que acontece? essa camada superficial ela seca rapidamente perde água por evaporação e essas plantas vão sofrer mais com estresse hídrico murchamento e perdas de produtividade outra questão cuidado obedecer realmente a recomendação quando o calcário é aplicado a lanço vamos interpretar a acidez que tem na camada de 0 a 10 centímetros e vamos aplicar um quarto dessa dose por quê? porque existe uma faixa ótima de coração de acidez para levar um pH geralmente a maior disponibilidade de macronutrientes e a onde eu não vou afetar os íons metálicos principalmente zinco cobre manganês e ferro fica ali na faixa ótima de 5,5 até 6,5 para elevar o pH acima disso se eu coloco muito calcário aplicado em superfície eu posso estar disponibilizando micronutrientes e arranjar um outro problema de eu ter que começar a trabalhar com aplicação de micronutrientes devido a esse pH elevado que foi ocasionado por ter feito uma correção excessiva no solo bom pessoal agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens de um experimento que nós realizamos aqui na estação de Campos Novos no ano passado lembrando que ano passado a gente teve um problema sério de estiagem depois da aplicação do calcário nessa área que eu vou mostrar eu tive apenas uma chuva de 30 milímetros então realmente não foi um ano fácil mas aí era o que? era uma área de abertura então a pergunta é como construir um perfil de solo em áreas de implantação de plantio direto? Será que a correção da acidez na camada de 0 a 20 centímetros é tão importante assim? Então vamos mostrar com resultados e com imagens Bom essa era uma área nova que realmente tinha problemas sérios de acidez eu acabei aqui usando três profundidades só porque eu quero estudar o comportamento do calcário descido do calcário no perfil de solo mas o correto ali seria ter uma análise de 0 a 10 e uma de 10 a 20 como vocês podem ver o pH em água era 4,7 4,9 4,6 realmente ácido e a saturação por alumínio na camada de 0 a 5 15% mas aqui ó 5 a 10 já era 35% e de 10 a 20 61% a saturação de alumínio na CTC e a saturação de bases extremamente baixa então realmente era uma área que tinha problemas sérios da acidez de solo e aqui até tem a imagem né de nas parcelas onde o calcário foi incorporado você pode ver uma lavour bem estabelecida uma boa área foliar sem nenhum sintoma de deficiência de nitrogênio por quê? porque eu levei o pH 6 houve a inoculação das sementes de soja fixação biológica do nitrogênio por eu de forma adequada eu consegui ter o aprofundamento das raízes no perfil do solo explorando águas nutrientes aplicados e aonde eu não realizei a calagem eu observo o que? plantas com tamanho reduzido pouco crescimento deficiência de nitrogênio porque a fixação biológica do nitrogênio não foi eficiente o sistema radicular não se aprofundou então eu tive muitos problemas com questão do estresse hídrico ruchamento de folhas então diferença na área foliar no estado nutricional agora eu passo para vocês então a imagem da lavoura com o calcário incorporado dá para ver ali já as vagens sendo formadas uma boa área foliar a lavoura sem a correção de acidez na área foliar uma coisa que eu observei foi um aumento significativo de doenças nessa nessa lavoura deficiência de cálcio nas folhas novas nos pontos de crescimento enrolamento de folhas e o estresse hídrico plantas com folhas murchas devido principalmente nos dias mais quentes bom antes eu estava comparando o calcário incorporado versus sem a utilização do calcário e aí a questão é agora de querer mostrar para vocês a importância de que realmente esse calcário precisa ser incorporado nessas situações então é calcário incorporado versus calcário a lança temos duas imagens aí como vocês podem ver aonde o calcário foi aplicado a lança até houve um bom desenvolvimento das plantas uma boa área folhar mas olha como estão as vagens os legumes dessa soja os grãos poucas poucas houve muito abortamento de flores e além disso não encheu o grão simplesmente cresceu bem a raiz na camada de 0 a 10 mas não se aprofundou quando houve limitação hídrica principalmente ali na fase do enchimento de grãos essa planta não conseguiu encher grãos como a que teve o calcário incorporado e por que isso aconteceu? Agora eu vou pedir para vocês então focarem ali nessas tabelas nos números e eu quero salientar para vocês o seguinte que o calcário que eu utilizei tanto a lança quanto incorporado foi um calcário dolomítico e o PRNT desse calcário era só 65% então para mostrar para vocês que se eu realmente planejar a minha correção de acidez com 3 meses de antecedência a incorporação desse calcário o mesmo ele tendo o PRNT 65% vai ser efetivo a correção vai funcionar vai dar certo é claro eu só tenho que ter uma chuva nesse caso eu tive uma chuva de 30 milímetros nesses 120 dias e mesmo assim a correção ela foi efetiva deu certo funcionou o que eu preciso é aplicar com no mínimo 3 meses de antecedência para que realmente possa ter ali uma precipitação hídrica e fazer com que esse calcário possa reagir no solo e é caro claro fazer uma incorporação adequada nesse solo realmente incorporando na camada de 0 a 20 centímetros então o que a gente vai observar quando eu apliquei o calcário dolomítico a lanço eu usei somente o que um quarto dessa dose recomendada não usei dose cheia o que que aconteceu na camada de 0 a 5 centímetros o calcário funcionou de forma excelente por quê porque um mês depois da aplicação descalcária lanço eu já estava com a coração ali do meu pH 5 e meio o alumínio tóxico o percentual de saturação de 20 caiu para 7% e a saturação por base já subiu de 39 para 63% três meses depois o alumínio tóxico já havia caído para 2.6 e a saturação se elevado a 73% agora o que que aconteceu na camada de 5 a 10 funciona colocar calcário a lanço bom aos 30 dias diminuiu um pouco o alumínio mas ainda funcionou diminuiu um pouco de 20 para 13 saturação aumentou para 37 para 52 o pH ficou em 4 e 9 então deu uma melhorada um pouco principalmente no alumínio né mas aos 120 dias sim aos 120 dias embora não tenha sido aquela correção efetiva para se elevar realmente o pH a 6 e levar o alumínio tóxico a 0% eu tive uma redução substancial de 20% para 7.9 e a elevação da saturação a 63% então dá para se dizer que até a camada de 0 a 10 eu tive resultados até significativos agora na camada de 10 a 20 centímetros será que ter aplicado a lanço funcionou? olha aqui aos 30 dias deu uma melhoradinha 120 dias o pH se manteve inalterado no alumínio tóxico houve uma redução de 35% para 16% e a saturação por bases de 32% para 47% eu consegui corrigir o problema? eu consegui eliminar meu alumínio tóxico? não infelizmente não então assim nesses casos onde eu tenho saturação por alumínio tão alta melhor jeito é o que? é fazer realmente a incorporação para eliminar esse problema em profundidade tive melhorias? sim mas não resolvi o problema se tivesse uma área uma condição um pouco diferente que não tivesse talvez uma saturação por alumínio tão alta a aplicação de calcário a lanço ao longo de vários anos a cada 2 3 anos eu ia melhorando essa situação agora o que que aconteceu então quando eu incorporei esse calcário coloquei uma dose cheia incorporada na camada de 0 a 20 aqui na camada de 0 a 5 centímetros vocês podem ver que um mês depois já estava com 0% de alumínio saturação por bases de 80% 3 meses depois já tinha elevado meu pH 6,5 com 2% de alumínio e 84% de saturação por bases 5 a 10 centímetros mesma coisa aos 30 dias já caiu o alumínio tóxico por a 2% saturação por bases se elevou a 75% e aos 120 dias 3 meses depois já tinha atingido o objetivo que era o que elevar a pH praticamente 6 e saturação por alumínio eliminada na camada de 0 a 10 e 77% de saturação e na camada de 10 a 20 na camada de 10 a 20 aí funcionou porque eu tive a elevação do pH 5 já aos 30 dias depois aos 120 dias não sei se é possível visualizar não estou conseguindo visualizar mas isso elevou ainda mais e o que acontece o alumínio tóxico já aos 30 dias diminuiu para 12% e depois ali aos aos 120 dias ele diminuiu ainda mais acredito que ficou ali a 2 3% apenas eu não estou conseguindo visualizar no momento mas o que eu quero dizer que quando o calcário dolomítico é incorporado com 3 meses de antecedência na camada de 0 a 20 cm eu consigo ter uma correção da acidez do alumínio tóxico presente na camada de 10 a 20 cm e uma elevação da saturação por bases e também a elevação dos teores de cálcio e magnésio nessas camadas dessa forma eu consigo garantir o que? a construção da fertilidade do perfil do solo e garantir aumento de produtividades então em áreas de abertura em áreas onde eu tenho problemas sérios de acidificação de alumínio tóxico na camada de 10 a 20 para resolver esse problema é garantir produtividades das safras o ideal é realmente incorporar o calcário que eu vou ter resultados efetivos já na primeira safra uma pergunta que é comum que nos façam é o que? qual calcário eu devo utilizar? calcítico ou dolomítico? a resposta é utilize o mais barato e o custo do calcário ele é definido sempre pelo que? pelo PRNT e pelo frete então às vezes eu vou pensar assim vou comprar só que tem que cuidar esse mais barato tipo assim eu vou comprar um calcário de PRNT 70% porque ele está mais barato cuidado se você tem um PRNT de 70% você vai ter que comprar uma quantidade maior de calcário para ser aplicado em relação a um calcário que tem um PRNT 90% 95% então se o valor do frete está alto você pode não estar fazendo um bom negócio por isso sempre tem que levar em consideração os dois fatores o valor do frete e o valor do PRNT porque se eu tenho um calcário com PRNT mais elevado a quantidade a ser aplicada é menor o cálculo necessidade de calcário que a gente tem que levar em consideração o PRNT desse calcário que a recomendação sempre é baseada em PRNT 100% e só lembrar o seguinte para o calcário funcionar a gente tem que aplicar com três meses de antecedência da implantação da cultura então precisa ser feito em profundidade e deve ser planejada a quantidade e essa questão ah, mas eu tenho que aplicar calcário calcítico porque ele vai botar mais cálcio e meu cálcio está baixo pessoal isso é fake news quando a gente trabalha com a recomendação de calcário para a correção de acidez ou aplica um calcário a lanço aquela quantidade de calcário que nós vamos aplicar seja ele calcítico ou dolomítico aquela quantidade usada para a correção da acidez já é suficiente para suprir as demandas nutricionais das culturas ou seja para elevar os teores de cálcio e magnésio no solo a níveis altos é outra pergunta que é muito comum ah, mas não existe a tal da relação cálcio e magnésio ideal que tem que ser quatro para um três para um e daí já está um para um no meu solo então isso vai me dar prejuízo em produtividade bom existe uma tese do Alcione Mioto onde ele avaliou calcários calcíticos e dolomíticos e as alterações dos atributos de solo e nas plantas sobre sistema de plantio direto e o que que ele concluiu que as alterações dos teores de cálcio e magnésio das plantas está mais ligada a magnitude a quantidade do suprimento significa o seguinte os efeitos em produtividade estão mais relacionados com você manter os teores de cálcio e magnésio altos no solo do que a relação cálcio e magnésio para os grãos e que os calcários eles sim eles alteram os teores de cálcio e magnésio trocáveis e a relação cálcio e magnésio no solo mas isso não provoca problemas nutricionais para as culturas porque quando os teores são suficientes a interação entre eles na absorção pela planta é de baixa intensidade ou não existe então esse negócio de ter que ser três para um porque vai produzir mais fake news até hoje não há nenhuma comprovação científica de que precisa ser calcítico para botar mais cálcio porque senão vai faltar cálcio para soja ou para qualquer outra cultura qual calcário utilizar agora vamos tentar desmistificar essa questão de aplicação de calcário versus o calcário calcinado o que é esse calcário calcinado hoje em dia tem esses calcários altamente reativos que o pessoal tem ali no mercado e o que são esses óxidos e calcários calcinados são calcários que vão ter 160% acima de 100% são produtos de reação muito mais rápida no solo por exemplo não incorporei o calcário lá com três meses antecedência quero aplicar 20 dias antes um mês antes eu não acho isso adequado quando você quer incorporar fazer coração profundidade e vai planejar isso com antecedência e também não há necessidade de você gastar tanto a mais para fazer essa correção porque esses calcários geralmente são mais caros mas para a situação que você vai aplicar ali na semeadura um pouquinho antes da semeadura é o produto mais indicado porque ele reage rapidamente no solo e aí tem muita temos que tomar cuidado com algumas afirmações que não são verdades provadas pela pesquisa quais são as alegações que nós temos hoje em dia no mercado é recomendar esses calcários de alta reatividade dizendo que eles corrigem a acidez no perfil do solo essa acidez ali da camada de 10 a 20 centímetros porque eles teriam uma movimentação maior no perfil do solo isso é fake news esses produtos a única vantagem é a reação mais rápida reage mais rapidamente no solo então quando aplicado no solo realmente desde 120 dias pode demorar ali 30 dias ou até menos para elevar esse pH agora descer descer mais rapidamente não é verdade porque a movimentação desses produtos no solo não tende a ser mais rápida isso não está comprovado e a outra questão é a questão de incorporar calcário com ácido subsoladora para resolver esse problema da acidez em profundidade esse calcário que é botado com ácido subsoladora ele vai ficar localizado no filete da aplicação não vai ser a apuração de todo aquele volume de solo que as raízes terão que explorar então muitas vezes se ocorre ganho de produtividade esse ganho de produtividade pode estar muito mais associado à escarificação do que a apuração efetiva desse solo da acidez e outra pergunta mas e usar gesso nessas áreas de implantação quando vale a pena se eu já estou corrigindo a acidez com o calcário será que vale a pena quando vale a pena usar gesso bom pessoal para tomar essa decisão o ideal seria fazer uma análise da camada de 20 a 40 centímetros porque as raízes elas podem explorar muito mais do que a camada só de 0 a 20 podem explorar até 1 metro então assim se eu tenho uma disponibilidade de cálcio menor que 0,5 centimol que é o que? cálcio muito baixo nessa camada e saturações por alumínio acima de 20% nessas profundidades nessas situações a resposta a gesso tem se verificado alta por quê? porque o gesso pode levar cálcio para essas camadas bem mais profundas e se complexar com o alumínio tóxico e aí a fórmula mais usada para gessagem em áreas de abertura é a devite que é o que? necessidade de gesso em quilos por hectare para elevar então a saturação por bases a 50% por isso que é 50 menos V% vezes C divide por 500 e os resultados mostram assim que duas duas toneladas e meia de gesso já tem resultados significativos lembrando que gesso é um condicionador de solo já falei isso é sulfato de cálcio que quando reage com a água libera cálcio libera sulfato o sulfato é móvel carrega então cálcio potássio magnésio em profundidade e se complexa com alumínio tóxico deixando ele menos tóxico numa forma iônica menos tóxica para as plantas em profundidade segundo questionamento agora nós falamos dessas áreas de abertura áreas que tem esses problemas de acidificação em profundidade agora como vou manter o perfil de solo corrigido no sistema de plantio direto bom quando eu não tenho essas situações graves que eu tenho que iniciar o sistema é através do uso da calagem superficial que ela vai melhorando então a fertilidade só que ela fica restrita mais na camada de 0 a 10 centímetros se eu tenho o início de surgimento de subsolo ácido para ter a manutenção de sistema plantio direto eu tenho que me usar da estratégia de usar o sinergismo de calcário que vai elevar pH disponibilizar cálcio magnésio junto com gesso que tem alta solubilidade e que pode descer em profundidade só que isso tudo aliado ainda ao que a rotação de culturas porque rotação de culturas colocam o que raízes profundas principalmente as gramíneas de verão e também a rotação de culturas e a palhada coloca a matéria orgânica no solo coloca ácidos orgânicos no solo que se complexam com o alumínio tóxico e também podem levar o íon carbonato em profundidade auxiliam nessa questão eu quero mostrar para vocês alguns resultados mostrando que sim a calagem na superfície do solo em sistema de plantio direto ela traz benefícios para a produção de grãos o CAIRES o professor CAIRES mostra que para lavouras de soja podem verificar aumentos aí de 6% até 42% em estudos realizados a milho também ele observou ali aumentos incrementos de 2 toneladas até 15% isso aí depende muito da safra da questão de disponibilidade hídrica do solo e também de outros fatores relacionados a como a cultura responde e questões de solo também aí outro resultado que eu quero mostrar para vocês se refere a dose as doses de calcário então aplicados a lança em superfície que tem mostrado a máxima eficiência econômica e técnica bom quando se trabalhou com um plantio direto com uma rotação de cultura soja milho trigo triticale trigo eles verificaram que a máxima eficiência técnica ao longo de 5 anos foi observada com a aplicação superfície de 3.8 toneladas por hectare de calcário e a máxima eficiência econômica ficou em doses próximas ali a 3.3 toneladas por hectare e após 10 anos então a máxima eficiência técnica 4.2 e máxima eficiência econômica 4 toneladas por hectare de calcário aplicado a lança provavelmente ele poderia ser passado em até duas aplicações mas isso quando não tem aqueles problemas em profundidade só para resolver aqueles problemas da acidificação natural que vem que vai ocorrendo nas lavouras bom outro resultado mostrando também que aplicação com gesso e sem gesso que sim quando se aplicou gesso eu consegui colocar muito mais cálcio e magnésio na camada de 40 até 60 centímetros de profundidade e diminuiu o alumínio tóxico na camada de 40 até 80 centímetros de profundidade então que realmente o gesso ele se mostra efetivo para a correção de camadas mais profundas aí uma outra pergunta para responder respostas dos cultivos à aplicação de gesso hoje em dia nós temos muita variabilidade de resultados em alguns casos resultados expressivos de aumento alguns no caso sem resposta e outros até um pouquinho de diminuição da produtividade e aí o que pensar sobre isso já que os trabalhos de pesquisa mostram tanta diversidade de resultados o professor Tales de Porto Alegre ele avaliou ali todos os trabalhos que tinha publicado recentemente e ele concluiu o seguinte então de trabalhos de pesquisas realizados no Paraná no Rio Grande do Sul ele fez a seguinte pergunta quando os experimentos foram realizados com condições de alta acidez na camada de 10 a 20 centímetros aplicar gesso funcionou? em 48% desses experimentos que corresponderam a 58 experimentos sim foi positivo aumentou produtividade agora quando eu fiz a aplicação de gesso em áreas que não tinha problema de acidez na camada de 10 a 20 a resposta foi não não houve aumento então ou probabilidade de resposta de aumento de produtividade das culturas devido a aplicação de gesso em nenhum dos casos e aí a pergunta foi nesses casos quando tinha problema de acidez de alta acidez na camada de 10 a 20 e a resposta foi sim a resposta ele pediu qual tipo de cultura utilizada que teve a resposta para gramíneas em 82% dos casos quando havia esse problema de acidez a resposta foi positiva quando aplicou gesso para leguminosa somente em 17% dos estudos a resposta foi positiva em aumento de produtividade aí para as gramíneas havia ocorrência de déficit hídrico naquele ano da avaliação quando a resposta foi sim em 80% dos casos a resposta foi positiva da aplicação do gesso em anos que não tinha problema de déficit hídrico e ele tinha aplicado gesso mesmo só com problema da acidez em 83% dos casos a resposta também foi positiva já para as leguminosas quando tinha déficit hídrico que foram quatro experimentos que foram avaliados nessa condição déficit hídrico aliado a alta acidez na subsuperfície em 100% dos casos ele teve aumento de produtividade e quando não havia limitação hídrica somente em 4% dos casos teve resultado positivo então ele concluiu que o que quando o solo tem alta acidez em subsuperfície tanto na ausência quanto na presença de déficit hídrico a aplicação do gesso agrícola na média de cultivos aumenta a produtividade de milho e cereais de inverno a cultura da soja apresentou resposta positiva à aplicação do gesso agrícola somente na concomitância de alta acidez em subsuperfície e de déficit hídrico e a aplicação de gesso em solos com baixa acidez superficial e com teores adequados de enxofre e fósforo não aumentou a produtividade das culturas bom seguindo agora se eu não tenho o perfil de solo corrigido que seria aquela condição de estar trabalhando sem o envolvimento do solo mas eu tenho lá na camada de 10 a 20 problema de restrição o que que eu posso fazer bom de início se o problema não está tão grave eu posso optar pela opção 1 que é o que intensificar o uso de calcário na superfície usar com maior frequência a cada ano ou a cada dois anos e aumentar um pouquinho as doses utilizar gesso como aliado para reduzir alumínio e toxin em profundidade agora se eu tenho um caso um pouco mais grave já de limitação de produtividade e já tentei a opção 1 e não estou vendo resultados na prática aí nós temos que entrar com a opção 2 aplicar calcário em doses altas fazer incorporação profunda e reiniciar o sistema seria nesse caso você tem restrição de produtividade que é produtividade abaixo da média do local especialmente em anos de estiagem já tem restrição física do solo que é compactação restringindo crescimento em profundidade e tem restrição química também que é alumínio tóxico acima de 30% ali na saturação e fósforo muito baixo a melhor opção é a opção 2 reiniciar o sistema bom cerando então essa parte de construção de perfil de solo com calagem e agora falando um pouquinho de boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes então toda vez que a gente pensar em dose parcelamento fonte uso de fertilizante tem que pensar no seguinte ações fundamentais se perguntar qual é a genética da cultura que eu estou implantando qual é o ciclo é um ciclo curto um ciclo mais longo isso vai definir o parcelamento que eu vou ter que trabalhar qual é o potencial produtivo dessa cultivar na região onde eu estou implantando a cultura e qual é a sustentabilidade a doenças e acabamento isso define dose e define parcelamento tenho que pensar na região de adaptação se é uma região mais fria se eu vou ter anos mais chuvosos se eu vou ter dias mais nublados geralmente nessas condições eu tenho baixa exposta a adubação isso vai interferir nas doses principalmente da adubação nitrogenada agora se eu tenho condições ótimas vou ter uma safra com uma boa disponibilidade hídrica então eu posso pensar em adubações um pouco recomendadas para produtividades altas que aí eu vou ter uma eficiência no uso desses fertilizantes lembrar que a tomada de decisão então de adubação ela compete a pensar a dose a época que eu tenho que aplicar o local e a fonte e sempre obedecendo a demanda da planta que está relacionado com as produções rendimentos e cultivares e com o estoque de nutrientes que eu já tenho no solo que vai ter isso quem vai me dizer a análise de solo dessa forma nós vamos trabalhar com adubações equilibradas dentro do que a recomendação da pesquisa supõe as questões que nós temos que nos fazer quando pensamos adubação o que aplicar o que realmente está limitando a minha produção qual é o nutriente mais limitante tenho que corrigir a fertilidade de algum nutriente ou é só uma adubação de manutenção ou só de reposição qual a melhor fonte para eu aplicar esse nutriente quanto que dose quando aplicar em que fase da cultura qual a forma de aplicação compensa eu realmente aplicar aquele nutriente qual o custo benefício sempre salientando que quando eu tenho uma indicação de teorias muito baixos baixos e médios eu vou ter que trabalhar com a coração do solo então são doses maiores e isso realmente vai se refletir em aumento de rendimento relativo de produção das culturas quando eu tenho já uma disponibilidade alta de fósforo potássio e esses nutrientes no solo o meu objetivo é só manter o solo produtivo então são doses um pouco inferiores que eu vou usar e quando eu já tenho uma disponibilidade muito alta é só repor aquilo que está sendo levado embora pelos grãos então são doses menores em algumas situações em alguns anos eu posso até quem sabe deixar de aplicar o fósforo por se ele já estiver muito alto e é um ano que eu não tenho condições satisfatórias de boa disponibilidade de água enfim estou com limitação financeira para compra de fertilizantes aí vale a pena mais investir em nitrogênio que dá mais resposta e potássio e o fósforo poderia não ser investido e outra questão que eu quero chamar atenção de fertilizantes é a questão da aplicação de fósforo fósforo em áreas onde eu tenho níveis muito baixo baixo e médio que requerem altas doses de fósforo para serem aplicadas jamais se aplicar esse fósforo a lança em cobertura esse fósforo ele precisa ser levemente incorporado no solo para corrigir ali essa falta em profundidade uma leve escarificação ou então colocado na linha de semeadura que as plantas vão aproveitar melhor e outra dica é sempre uma tomada decisão o controle da quantidade de nutrientes aplicados via adubação controlando com aquilo que está saindo pelas colheitas pelo rendimento de grãos evitar adubações fixas com essas mesmas doses e fórmulas safra após safra porque elas só geram desequilíbrios ao longo do tempo e as taxas de produção de grãos exportações de nutrientes de soja de milho de feijão de novas cultivares elas são diferentes muitos agricultores ainda estão aplicando doses elevadas de fósforo requeridas em áreas de abertura ou aquelas fórmulas NPK com altas concentrações de fósforo e a gente tem que lembrar o seguinte quando o fósforo já está alto nós temos que focar mais no nitrogênio e no potássio porque eles são exigidos em maiores quantidades e trazem maiores incrementos em produtividade nas lavouras então tomar esse cuidado bom agora indo para a parte final aqui vamos falar um pouco sobre como avaliar o estado nutricional das plantas através dos sintomas de deficiência que nós vamos observar nessas culturas que é o método de avaliação tem a diagnose foliar na qual a gente coleta as folhas e manda para o laboratório mas também a deficiência desses nutrientes pode se manifestar em sintomas mas visuais e lembrar para vocês que quando a gente vai fazer uma diagnose visual de deficiência desses nutrientes é muito importante além de olhar para a folha e ver o sintoma montar um histórico da área em avaliação o que que significa isso pedir para o agricultor qual foi o manejo adotado o que que ele aplicou de fertilizante nessas áreas pegar uma análise de solo dar uma olhada na análise de solo ver como está a disponibilidade desses nutrientes a acidez desse solo como foi a disponibilidade hídrica na implantação dessa lavoura se ele usou a cama de aves enfim montar o histórico da área em avaliação porque às vezes quando surgem mais de um sintoma é um pouco difícil de identificar e diferenciar e principalmente quando os sintomas já estão em um estágio mais avançados na manifestação na planta e às vezes nós podemos confundir com alguns sintomas de deficiência com doenças com doenças ou ataques de alguma praga e aí nós temos sempre que lembrar o seguinte sintoma de deficiência mineral ocorre de forma generalizada no campo e também na exposição e ela vai ter uma simetria na sua manifestação nas plantas por exemplo é uma deficiência de um nutriente que é móvel elas vão aparecer nas folhas mais velhas nas folhas de baixo se é deficiência de um nutriente pouco móvel em todas as plantas que vão manifestar aquela deficiência ela vai aparecer na mesma posição dentro da planta vai ser nas folhas novas então isso é simetria do surgimento do sintoma e um gradiente geralmente você vai ter o que? ela vai iniciar manifestando sintomas mais leves que vão progredindo por exemplo uma deficiência de DNA começa com o amarelicimento das folhas mais velhas vai partindo para uma clorose depois para uma necrose isso pode progredir das folhas velhas para folhas novas então sempre deficiência mineral é generalizada simétrica nas plantas que tem essa manifestação e tem um gradiente isso diferencia uma deficiência mineral de um ataque de doença praga ou um distúrbio fisiológico que às vezes pode acontecer em reboleiras ou não ter simetria no padrão da manifestação do sintoma e lembrar para vocês que os sintomas de deficiência quando o nutriente é móvel dentro da planta que ele pode se redistribuir com facilidade das raízes para a parte aérea e das folhas velhas para as folhas novas os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas velhas que é o caso do nitrogênio fósforo potássio e magnésio já no caso dos nutrientes que são pouco móveis que é o caso de cálcio enxofre boro, cobre, ferro, manganese e zinco esses sintomas eles vão aparecer aonde? nas folhas novas por quê? porque eles são muito difíceis ou tem pouca mobilidade de redistribuição das folhas velhas para as folhas novas e agora então eu vou mostrar aqui para vocês para as culturas de milho e de soja sintomas de deficiência desses nutrientes sintomas de deficiência de nitrogênio em milho então ele é o que? começa se manifesta primeiro nas folhas velhas porque ele é um nutriente móvel ele começa como? com amarelecimento das folhas mais velhas em forma de um V invertido essa é a diferença do potássio o potássio é nas pontas é um V e o nitrogênio é na forma de um V invertido um amarelecimento e esse amarelecimento pode progredir dessa clorose para a folha inteira da folha mais velha e conforme vai avançando os dias essa folha de uma clorose que é o amarelecimento pode progredir para a necrose dessa folha e também progredir quando é muito intensa a deficiência para as folhas novas posteriormente e um atraso de crescimento das plantas então aquela lavoura amarelada mas no início da manifestação o sintoma começa com um V deitado nas folhas mais velhas sintoma de deficiência de N em soja aqui desculpa que está em soja então soja também começa nas folhas mais velhas uma clorose amarelecimento e esse amarelecimento pode progredir das velhas para as folhas novas e se transformar de uma clorose que é esse amarecimento para uma necrose e retardo do crescimento também das plantas potássio sintoma de deficiência de potássio em milho aí é diferente do N olha aqui é um V só que é uma uma clorose um amarelecimento que começa nas pontas nas bordas das folhas do milho nas margens das folhas mais velhas das folhas inferiores e essa clorose amarecimento progride então também para necrose e além de manifestar esses sintomas nas folhas velhas um impacto nas espigas é que as espigas onde as lavouras estão deficientes em potássio são espigas mais estreitas e pontiagudas com tamanho de espiga reduzido e preenchimento na extremidade incompleto na soja deficiência de potássio também começa com esse amarelecimento nas bordas da folha da soja das folhas mais velhas pode progredir por uma clorose internerval e necrose na volta aqui posteriormente dessas folhas mais velhas sempre nas bordas das folhas mais velhas tem um visual de deficiência de fósforo no milho isso é muito comum lá no estabelecimento da lavoura nas plântulas né o que acontece uma coloração púrpura das folhas mais velhas mas que pode progredir também para as folhas mais novas quando está bem tenso a deficiência né então as espigas também pequenas com os extremamente frágeis e essa cor púrpura então que se inicia em folhas mais velhas e progride para folhas mais novas na soja deficiência de fósforo não fica naquela cor púrpura não aí é crescimento reduzido as folhas a planta ela não se desenvolve não cresce mas as folhas elas ficam então os verdes bem escuros e quando começa a apresentar uma clorose essa clorose se inicia aqui na base da folha na base da folha da soja podendo progredir para necroses que vão ter um fundo marão claro e também morte dessas folhas clorose das folhas e queda das folhas então o visual de cálcio e magnésio com milho então deficiência de cálcio não é muito comum mas quando acontece reduz crescimento radicular e dá clorose em folha nova porque potássio cálcio é pouco móvel então nas folhas novas surgem pontos esbranquiçados e a folha fica no formato de um chicote retorcida chicote porque essas folhas ficam arqueadas para trás o magnésio ele aparece deficiência em folha velha porque ele é móvel então é diferente de cálcio cálcio em folha nova e a magnésio em folha velha e aí aparecem o que listras esbranquiçadas nas folhas velhas paralelas às nervuras a soja deficiência de cálcio e magnésio então o cálcio na soja quando aparece deficiência aparece nas folhas jovens porque ele é pouco móvel dá uma clorose internerval um amelecimento entre as nervuras e é muito comum ter reduzido a expansão foliar com deformações as folhas assim retorcidas nas bordas com deformações de cor marão em folhas jovens em alguns casos manchas esbranquiçadas na forma de gotas já o magnésio na soja a deficiência aparece em folha velha porque ele é móvel e é clorose internerval então o amarecimento entre as nervuras e também em alguns casos aparece as bordas das folhas com essa tonalidade esbranquiçada sintomas visuais de deficiência de zinco bom zinco é muito comum ter deficiência no milho principalmente no estabelecimento e quando a gente usa altas doses de fósforo para corrigir as áreas de milho o fósforo está baixo então deficiência de zinco é crescimento reduzido de planta encurtamento dos internódios e as folhas com uma coloração esbranquiçada próxima da região do cartucho então vai aparecer aqui nas folhas novas próxima da emissão do cartucho esse esbranquiçado zinco na soja aparece também nas folhas jovens uma clorose internerval com coloração marão nas nervuras em outros casos essa clorose ela aparece da seguinte forma nas áreas entre as nervuras internerval elas são cloróticas então mas tem que ser folha jovem nesses dois casos e geralmente a folha ela tem um formato mais lanceolado mais estreito sintomas visuais de deficiência de manganese e cobre em milho não é muito comum de ocorrer mas quando ocorre é internerval em folhas novas e vão apresentar colmos extremamente finos e plantas com menor crescimento quando acontece deficiência de manganese e cobre em milho quando eu usei altas doses de calcário em superfície e elevei muito pH então lá no estabelecimento da cultura pode apresentar esse sintoma soja deficiência de manganese e cobre manganese até que é comum principalmente quando se aplica doses altas de calcário em algumas cultivares transgênicas ali no início elas podem ter uma dificuldade de absorver o manganese então aparece em folha nova e essa clorose internerval então o amarelicimento entre as nervuras as nervuras estão verde escura e entre as nervuras esse amarelicimento e o cobre algumas lâminas foliares da região mediana das plantas ou folhas novas vai aparecer descoloração irregular amarelada iniciando sempre a partir aqui das nervuras não é muito comum mas quando acontece acontece dessa forma é um pouco diferente aqui do que manganese é mais intenso e pode acontecer só numa parte da folha entre as nervuras bom pessoal vou encerar por aqui e aí eu vou abrir a questionamentos para que eu recebo o questionamento de vocês quanto a questão de dose parcelamento das adubações dessas culturas o enfoque principal que eu queria dar era justamente esse da correção da construção do perfil de solo para o cultivo dessas culturas as doses que vão ser aplicadas o que eu recomendo para vocês é seguir as doses recomendadas no manual de adubação e calagem do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina o que está recomendado no manual é o que nós utilizamos e que temos de melhor para a indicação da adubação das culturas o que nós temos que fazer é um diagnóstico um diagnóstico adequado da situação da fertilidade e um diagnóstico de qual é o sintoma de deficiência que essa cultura está apresentando tendo um diagnóstico adequado da situação a tomada de decisão vai ser baseada no manual de recomendação em adubação e agora então eu abro para vocês para questionamentos para que a gente possa direcionar então as dúvidas quanto a algum manejo fonte ou aplicação desses nutrientes nas culturas Fabiana obrigado Fabiana muito obrigado pela excelente apresentação que tu fizesse em relação àquilo que nós tínhamos conversado o tempo até passou um pouco fui um pouco além mas parabéns pela apresentação e eu passo agora para o para ver se teve alguma pergunta algum questionamento não máximo não mais do que umas três até pelo tempo que nós temos acho que nós temos dez minutos ainda então aí se tiver alguma outra pergunta eles poderão organizar e mandar para o teu e-mail depois e tu pode responder para o interessado depois pode ser assim né Fabiana então a gente passa para o Luciene aproveitamos para agradecer a todos também convidar a todos para a nossa próxima etapa que vai ser no dia 23 como eu já falei anteriormente que vai tratar dos fatores de qualificação na plantabilidade de grãos com o professor Afonso Peck Filho que ele é do IAC está contigo então Luciene Boa tarde então colegas a gente tem parabenizar aí né Fabiana a apresentação estava bem legal além das parabenizações dos colegas que colocaram no chat tem apenas uma pergunta então é mais assim uma questão em relação aos níveis limitantes de fósforo e potássio então é uma pergunta do Alex Caetan Scolaud ele fala aqui que eles têm recebido várias análises de lavouras de tabaco com níveis de potássio de 500 miligramas por decímetro cúbico e fósforo em torno de 70 miligramas de decímetro cúbico aí ele pergunta você saberia nos dizer qual seria o nível de fósforo e potássio excessivo no solo que poderia interferir na absorção dos demais nutrientes pela planta isso falando em questão de antagonismo de nutrientes né sim assim olha aqui o fósforo dele não está muito problemático né 70 miligramas por decímetro cúbico o que ele tem bem alto ali é o potássio que é 500 miligramas por decímetro cúbico o que que eu posso dizer pra ele de potássio e é na cultura de fumo de tabaco assim ele precisaria dar uma avaliada no histórico de uso e no manejo dessas lavouras dele o que tipo de adubo o que que está fazendo que no solo dele está acumulando tanto potássio e assim talvez até trabalhar com doses de potássio mais baixas vê provavelmente ele está botando muito potássio nesse sistema só que assim o potássio ele é um nutriente que ele não tem muito problema quando ele é absorvido e está nessas quantidades excessivas por quê? porque o potássio ele é um nutriente extremamente móvel dentro da planta e ele fica acumulado no vaculo no vaculo dentro da planta então assim ele não vai causar toxidez eu nunca vi relato de toxidez por excesso de potássio dentro da cultura e a questão poderia competir ali com a absorção de amônia alguma coisa de cálcio magnésio isso aqui não seria tão problemático mas mesmo assim eu sugiro para ele do seguinte o maior problema do potássio é se você está trabalhando com altas doses de cloreto de potássio o fato esse cloreto por ser um adubo salino poderia comprometer os rendimentos e produção das culturas pela salinidade do cloreto então talvez o manejo desse ele poderia deixar de estar aplicando doses tão altas de potássio nessa situação eu não sei qual que é o histórico de manejo dele mas realmente aqui o que me chama atenção é o potássio não me preocupa pelo efeito de oxidez de potássio na planta porque ele acumula e vacula e nem por inibição competitiva se haveria haveria ali de cálcio magnésio e um amônio mas eu acredito que na prática isso não esteja acontecendo eu só chamaria atenção para se talvez o produtor está colocando altas doses de cloreto de potássio e que talvez poderia estar trabalhando com um manejo com doses não tão altas embora a cultura seja uma cultura exigente em potássio mas os níveis já estão extremamente altos no sol então cuidar nisso acho que talvez a adubação potássica ali esteja sobrando o fósforo está tranquilo ok aí apareceu mais uma agora do Jefferson Vaz Farias Weber do Nascimento ele parabeniza a ótima apresentação e como dúvida ele tem como seria realizada a aplicação do calcário juntamente ao gesso existe alguma especificação em relação a proporção desses corretivos aplicados simultaneamente como por exemplo um para um dois para um e etc não assim pessoal por exemplo a aplicação incorporada questão de incorporação que você vai querer corrigir a área de implantação aí eu diria o seguinte calcário você aplica três meses antes incorporado e provavelmente a dose ali vai ser uma dose mais alta cinco sei lá sete oito toneladas enfim conforme for a recomendação esse gesso se você quiser incorporar nessa área nova nessa área que você incorporou o calcário ele não precisa ser incorporado ele pode ser aplicado a lanço em superfície ou uma leve incorporação porque ele desce facilmente no solo e pode ser ali um mês antes da semeadura mais próximo da semeadura ele não e eu até sugiro até que nem faça a incorporação do gesso junto com o calcário por quê? porque o gesso ele é extremamente móvel então é melhor que o calcário venha você aplica primeiro o calcário incorpora corrige a acidez e coloca o cálcio e daí depois um mês antes ou ali na implantação da cultura você coloca o gesso o gesso quando chove ele desce em superfície e vai levando esse cálcio que já foi aplicado pela calagem e levando o alumínio tóxico que sobrou em profundidade e quando aplicados a lanço em superfície é a mesma coisa o calcário você aplica três meses antes para poder reagir o gesso não precisa aplicar antes pode aplicar um mês antes ou logo ali da implantação da cultura e sempre o gesso as doses que tem mostrado o maior retorno econômico e tal quanto a dose são doses menores doses que ficam ali no máximo duas toneladas por hectare já calcário vai depender do pH que você tem o pH e CMP então assim geralmente você não precisa não aplica junto você aplica o calcário antes e o gesso pode deixar para aplicar um mês antes ou mais próximo da semeadura você só vai ter que ter uma chuva para poder fazer esse gesso descer e doses menores ali no máximo duas toneladas já é suficiente tá ok então a última aqui para finalizar já que o Donato falou que eram três e apareceu a terceira aqui tem uma do Marcelo Henrique Bassani aqui é muito de plantio direto com necessidades altas de calcário e o agricultor não quer incorporar qual o limite de quilogramas por hectare em superfície caso essas doses sejam maior que 10 15 toneladas no caso assim para o Marcelo tem que analisar muito a camada de 10 a 20 e mostrar para ele porque assim tá se tiver 15 20% de alumínio e ele não tiver quedas em produtividade ainda nessas lavouras de milho beleza vai trabalhando com calagem em superfície gesso que rotação de cultura bota gramíneas no verão que aos poucos ele vai consertando o problema agora se já tem queda de produtividade principalmente em anos secos e saturação por 30% eu convenceria esse produtor a reiniciar o sistema sim para ter ganhos em produtividade e no caso de aplicar em superfície a lanço o que se recomenda é não passar do que 5 toneladas por hectare pensando em perenete 100% aí se for 70 isso aí vai ser mais vai dar ali uma 6 7 né enfim no máximo 5 toneladas por hectare de calcário perenete 100% e aí depois de 3 anos 2 anos reaplica mais essa dose se for necessário que se a acidez ainda não foi corrigida e isso vai trazer uma máxima eficiência técnica né para a utilização e é claro eu mostrei ali nos resultados do CAIRES que eles viram que a máxima eficiência técnica econômica às vezes era de 3 4 toneladas se a situação está um pouco melhor ele pode chegar a 5 não recomendaria passar disso para evitar problemas de elevar muito o PH nessa camada de 0 a 5 e trazer ali deficiência de zinco de cobre de manganês para a cultura de soja e milho aí é outro problema que você arranja aí para a tua lavoura ok então seriam essas as perguntas só fazendo um lembrete para o pessoal aí né que a Maria está colocando ali no chat a questão do registro da participação nessa terceira etapa então quem não preencheu aí no formulário por favor preencher para registrar a participação e também para os que quiserem estar adquirindo o certificado né parabéns aí na Fabiana mais uma vez e um abraço aí a todos então parabéns né muito parabéns a Fabiana foi excelente a tua apresentação os próprios questionamentos que tu fosse fazendo a ti mesmo né durante a exposição já foram tirando dúvidas certamente de muitos essas coisas né técnicas às vezes que ficam polêmicas com alguns né faço isso ou faço aquilo tu já fosse fazendo essa exposição tirando as dúvidas no transcorrer da tua apresentação nós te agradecemos muito né parabéns por ter aceitado o nosso convite né de participar conosco nessa série de palestras que está sendo feita né e te desejar muita saúde né muito sucesso né durante toda a vida profissional agradecer então todos os colegas da EPAGRE aí que foram nossos parceiros né nos convites e na organização dessa nossa série de palestras principalmente né os responsáveis pelo programa grande em cada uma das UGTs agradecer também muito né o Ricier e a Maria Luísa que são nossos colaboradores né e agradecer a cada um dos participantes do nosso evento né e já voltando a convidá-los né para terça-feira no mesmo horário né dia 23 então no mesmo horário a gente está novamente junto para tratar daí do assunto que a gente já falou que é fatores de qualificação na plantabilidade de graus tá o nosso boa tarde né não sei se a Fabiana quer fazer alguma consideração final mas de minha parte né um abraço a todos de obrigado fala Fabiana eu só para encerrar eu quero agradecer a paciência aí de vocês tentei enfocar mais para a questão de calagem né que o Donato havia comentado comigo para comentar sobre esse assunto e tal e assim como eu e os sintomas de deficiência que são comum o pessoal ficar com dúvida né nesses sintomas como eu atualmente não estou trabalhando com a questão de recomendações e não trabalho com cultura de milho soja e feijão eu tenho material posso esclarecer dúvidas quanto a doses parcelamentos mas geralmente a minha tomada de decisão é seguir as recomendações do manual fico à disposição quando surgir dúvidas nesse sentido né mas o enfoque mesmo que eu queria dar era mais para a questão de calagem de mostrar sintomas de deficiência e agradeço agradeço a oportunidade o convite e muito obrigada a todos uma satisfação e muito